Vamos falar de algumas qualidades de um verdadeiro cantor E eu gostava primeiramente de começar com o temor O verdadeiro músico tem temor É impossível ser um verdadeiro cantor se não tem temor E temor do original está ligado a respeito Se você não tem respeito às coisas sagradas Então revê o teu cristianismo Se você não tem respeito às coisas santas Revê o teu louvor a tua adoração Está aí confuso E eu quero levar os pensamentos dos músicos Dos irmãos aqui presentes Em um texto muito conhecido Diz que Ouvi o Senhor a tua palavra e temi Quando nós ouvimos a palavra do Senhor Não há dúvida Nós tememos E todo músico que não teme a Deus Não é cristão Pode ser músico Qualquer jeito Qualquer lugar Mas de Cristo não Repito A primeira qualidade De um verdadeiro músico É temor a quem? A Deus E este temor Desemboca ao respeito a Deus Maravilh'dan Terno Ar com Já Eu Amém.